As novas faixas estão sendo colocadas nas avenidas onde o movimento é maior. Na Avenida Independência, no setor Serra Dourada, os motociclistas ainda estão se acostumando com a novidade. Uma equipe de educadores de trânsito orienta sobre o espaço reservado só para motos. É o primeiro dia de trabalho e vamos dar frequência ao dia a dia nesse trabalho de conscientização. E a gente está vendo que vai ter um resultado positivo. O projeto Frente Segura já foi implantado em outras cidades do país e deu certo. Agora, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia tenta diminuir os acidentes envolvendo motos nos sinaleiros. O principal objetivo desse projeto é trazer uma segurança para o nosso trânsito. Haja vista que quando o semáforo abre na arrancada, acontecem muitos acidentes causando lesões graves e até trazendo vítimas fatais. Então, a proposta principal é gerar segurança no trânsito. A maioria dos acidentes graves envolve motos. Além da Avenida Independência, outras ruas também vão receber a faixa exclusiva para motos. Na Rio Verde, o projeto já chegou e motoristas e motociclistas aprovaram. Eu acho muito bacana. É uma segurança a mais para a gente que é motoqueiro. Também tem motos e dá um espaço para nós, que os carros ficam muito em cima. Acho um espaço bom para nós. O que é melhor para os motociclistas é dar arrancada? Ajuda na segurança. Ajuda na segurança também. O respeito no trânsito é essencial, né? As novas áreas de espera, conhecidas também como faixa para motos, foram criadas para evitar que os motociclistas fiquem em meio aos carros. Isso quando o sinal estiver fechado. A previsão é que os acidentes diminuam, principalmente aqueles que acontecem quando o sinaleiro abre e todo mundo quer sair ao mesmo tempo. Por enquanto, o projeto Frente Segura é apenas um piloto. Mas a Prefeitura de Aparecida acredita que se cada um respeitar o espaço do outro, o trânsito fica mais fácil para todo mundo. Nós precisamos muito da consciência que cada um possa respeitar o seu espaço. Mas a Prefeitura de Aparecida é apenas um piloto.